Salve, salve meu povo! Sejam todos bem-vindos! Está começando agora mais uma oferta de ônibus à venda aqui no nosso canal Mais um modelo para você que está em busca de um Marco Polo mais antigo Hoje é domingão, dia 8 de outubro de 2023 Já separei mais essa oferta para você Vem comigo conferir este que é um Marco Polo Paradiso É um 1150 geração 5, famoso GV 1150 Veículo ano 1998, modelo 99 Sobre o chassi Scania K113 Consagradíssimo 113, motor traseiro de 360 cavalos Veículo 6x2, na parte carro seria um veículo bem original Retrovisores avantajados na dianteira Veículo com porta independente para o motorista Parte de pneu não foi falado pelo proprietário Madeiros bem espaçosos, tratando de um veículo motor traseiro Janelas coladas, ar-condicionado Veículo na pintura cor branca com amarelo, azul e verde Detalhe também da parte frontal Veículo já com padrão de placa Mercosul no padrão vermelho Rapaz, que carro bonito viu Veículo é bem bonito mesmo Esse retrovisores avantajados do G6 Que o pessoal coloca para melhorar a visão Maleiro, olha só para vocês terem uma ideia E na parte interna, o veículo possui configuração de 50 lugares Ar-condicionado Thermo King Veículo que está em perfeito estado Revisado, segundo o próprio anunciante Lá no fundo, me parece ser uma geladeira ou uma conservadora E também possui banheiro Veículo todo na cortina Parte interna, toda original, tapeçaria do modelo Veículo que está em perfeito estado Aparentemente julgando aqui pelas fotos Tem que ver o veículo pessoalmente Para tirar suas conclusões melhores ainda Então vamos conferir o preço dele Que é de 110 mil reais O veículo está lá em Goiânia No estado de Goiás Quem quiser entrar em contato O link do anúncio está aqui embaixo Na descrição do nosso vídeo Sempre ressaltando que o nosso canal Não possui nenhum vínculo com o anunciante do modelo E sempre é muito bom tomar bastante cuidado E cautela na hora de negociar com estes anúncios de internet E como sempre digo Foto engana, né? Sempre tem algum detalhe ou outro Um veículo usado, não tem jeito A gente no vídeo aqui só passou uma pincelada por cima Para a gente ter uma ideia de como esteja o veículo, né? Tem que ver pessoalmente Levar seu mercado, sua confiança Ver parte de pneu, motor, câmbio diferencial Se tem algum vazamento Se tem alguma dívida, né? Que ele já falou aqui na parte da documentação Tem que ver também se tem alguma coisa nesse sentido E é isso Um forte abraço Obrigado a você que assistiu até aqui Se não é inscrito Convido você a se inscrever no nosso canal Também deixar o joinha Agradeço demais a cada um de vocês Que sempre nos ajuda Que sempre fortalece o nosso canal Um abração, um excelente domingo E até a próxima oportunidade E até a próxima E até a próxima